A Tua Glória É impossível alguém não Te sentir Tu és tremendo e sei que estás aqui Como eu Te amo, meu Senhor Jesus Por caminhar aqui e assim fluir O Teu Espírito que alegra o coração Que quando toca é mais que simples emoção Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Aquele que anseia encontrar a Ti Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Meu coração pertence a Ti Como eu Te amo, meu Senhor Jesus Por caminhar aqui e assim fluir O Teu Espírito que alegra o coração Que quando toca é mais que simples emoção Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Venha mudar, Senhor Aquele que anseia encontrar a Ti Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Meu coração pertence a Ti Meu coração pertence a Ti Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Venha mudar, Senhor Aquele que anseia encontrar a Ti Venha tocar, Senhor Venha mudar, Senhor Venha mudar, Senhor Venha mudar, Senhor Venha mudar, Senhor Meu coração pertence a Ti 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 Obrigado.